Cês tão ligados que a gente adora voltar no tempo, principalmente na Copa de 2022, pra tentar fazer algumas seleções conquistar os títulos que ainda não tiveram ou que não conseguiram nessa Copa de 2022. Mas aí tá, são vários pedidos de várias seleções e eu decidi hoje fazer a nossa famosa roletinha. São 16 seleções apenas, eu tô colocando todas que chegaram até as oitavas de final. Se vocês quiserem também das que foram eliminadas na fase de grupos, deixa aqui nos comentários que a gente também vai fazer. Então vamos rodar essa roleta e a seleção que chegar vai ser a seleção que a gente vai comandar, se ela for exclusiva, né? Vamos ver qual é. Vai, vai, mano. Quem vai parar na França, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul? Coreia do Sul! Justamente a seleção que enfrentou o Brasil, né, nas oitavas de final. Então, primeiro confronto é contra a seleção brasileira. Lembrando que se aparecer uma seleção que a gente já fez, como o Brasil, o Marrocos, por exemplo, a gente vai pular. Tá aí então o chaveamento, hein? Brasil versus Coreia do Sul. Estamos com os 16 certinho que disputaram as oitavas. Se liga que a gente tá com os mesmos convocados da Coreia do Sul, porém o Brasil tem alguns jogadores pra Copa de 2026, como o Rafael Veiga foi convocado depois. Eu tinha feito alguns experimentos e tem quase todos que disputaram a Copa, mas alguns diferentes, como é o caso dele e do Emerson Royal aí no time titular. Já fez algumas alterações aqui também no time, na seleção da Coreia. Coloquei com três atacantes. O som, é claro, o craque do time jogando lá na esquerda. Olha os jogadores chegando a campo. Aparentemente a maior torcida tá pro Brasil, mas no setor de cima, ó. Todo mundo de vermelho lá torcendo pra Coreia do Sul. E me siga também no Geração Gamer 2, que é o nosso canal de futebol mobile. O link tá aqui embaixo na descrição. Tô achando tapa no som. Vai ser difícil falar a pronúncia desses jogadores. Vamos tentar falar pelo menos o último nome. Olha o Pan. Cruzamento fechado. Bola na rede. O gol mais rápido de todos os experimentos voltando no tempo que a gente já fez, cara. Exclusividade criado pelo Geração Gamer. A volta do tempo ali tá viralizando com vários vídeos. Obrigado a todo mundo que tá curtindo. E vamos lá, metendo 1x0, rapaziada. E caraca, já deu ruim logo na sequência da saída. Jurava que essa bola já era nossa, mas olha o Brasil. Neymar tocou rapidinho. Rafael Veiga dele pro Pombo. Aí o Richardson, que fez o gol mais bonito da Copa de 2022, faz esse golaço pra empatar. Vamos tocar a bola. Vamos indo pra frente. Acreditar nessa vitória. Tem tapinha ali, tem passagem. Deu o corta-luz pro som. Bateu na rede. Mas do lado de fora. Vamos ganhar a Coreia. Boa. Aí já tem a trama pro ataque. Tem opção sozinho, hein. Camisa 22. Dominou, botou na frente. Tá sendo puxado. E ele bate pro gol. Essa Copa vai dar muito gol, véi. O experimento tá muito insano. Os dois times tão indo total pro ataque. Ninguém quer deixar. Os caras não tão esquentando com defesa. Só esquentando mesmo com ataque. Recebemos mesmo puxado. A gente faz 2x1. E vem o Brasil. Vem o Richardson. Já deu dois chutes. A gol tentou passar essa. Vamos cortando. Isso, garoto. Pode ter contra-ataque maroto, hein. Daquele jeito. É daquele jeito, sim. Vem som. Encosta. Toma ali bola. Já lança. Manda por cima. E que bolão. E que bolão. Vai pintar golaço. Vai pintar golaço. Passou do camisa 11. Seria lindo. Tem agora, hein. Já corre. Ameaçou ir pra lá. Mas vamos tocar no som. Agora se manda no da ponta direita. O que fez o segundo gol? É o Cuou. O Cuou. Cuou. Vamos lá, cara. Vamos tentar fazer o terceiro. Já estamos no segundo tempo. O Brasil indo total pro ataque. Daqui a pouco. Bola no Richardson. O Ju. Kim Ju. Nossa, o goleirão pegou. Já mandou. Vamos lá, Xan. Não é o Jack Xan. É o Pan agora recebendo. Vamos lá. O som já disparou. Pediu, recebeu. É com ele mesmo. O capitão do time. Vai encarar o Thiago Silva. Vai, vai, vai. É nossa. Tranquilo. Tá com a gente ainda. Tem um cara sozinho ali, ó. Bica nele. Já manda de primeira. Corta a luz do camisa 11. Chute saiu fraquinho. O Alexelli sem o domínio tinha, né, pai? A gente já retoma. Tem bola pra onde? É agora, velho. Vamos caprichar. Um, dois. Passa, dispara. Toma ali, bola. Nas costas do Marquinhos. Ele domina. Ele olha. Tem a aproximação ali do nosso Latera. Agora pra meter o terceiro pra matar o Brasil. Vamos lá, cara. Foi pra jogada individual. Lindo lance. Se tocou na entrada da área. Bica na cabeça do Alex Telles. Brasil já desesperado. O Neymar não consegue o domínio. A gente recupera. Toma ali, bola. É no um, dois. É no um, dois. É no um, dois. É contigo o som. Tem jogador na área. Ele viu. Ele tocou. Mata, mata, mata. É do time coreano. Kanjin. Camisa 18. Liu Kang. Lin Kang-in. Ali tá Kanjin. O nome deve ser o apelido dele. Só pode, cara. Aí, tanto faz. O cara meteu lá o terceiro. O Brasil tentou ir pro ataque. A gente tá tocando o time coreano, velho. É estilo time asiático, né? Eles são asiáticos. É aquele time que joga não com talento, mas sim com a obediência tática. Todo mundo se comporta bem. Todo mundo faz o seu papel. Não precisa ter tanto talento pra fazer gol. Pode ter mais uma, hein? Já esticou bola no 22. Vamos carregar? Vamos. Mais um pouquinho. Cruza na boa pro Son. Sensacional o Ederson. Aí o Son manda ela pra baguncinha. Casemiro corta. Sobra toda nossa. O Pan dominou. Tocou pro Camisa 17. Bate, rebate. Sobra ainda com a Coreia. Se estica o Paquetá pra tirar essa. Lançamento lá pro Renan Lloyd. Vamos apertar, cara. Vem cruzamento. Perdeu o Ederson Militão. Eles já estão com os zagueiros no ataque. Aí o Brasil vem. Rafael Veiga abriu essa jogada. Antony tá ali. A gente tira. Vai cortando. Ih! Cortou mal pra caraca. Aí vem o Brasil. Paquetá pro Militão. Dominou. Chegou. Bateu. Guardou. É o golzinho. O segundo gol de honra deles. Mas já era, né? A gente elimina a seleção brasileira. De certa forma, evita o vexame pra Croácia. E evita as cinco derrotas seguidas em Copa do Mundo pra seleção europeia, né? Dessa vez o Brasil caiu por uma seleção asiática. O que na teoria é bem pior, né? Já que o futebol europeu é superior. Se liga nos placares, né? Croácia também avançou como na vida real. Assim como Holanda, Argentina. Só a Suíça que tomou seis de Portugal. Dessa vez passaram. Marrocos também tinha passado pela Espanha. Nos pênaltis. Perdeu por um a zero. A França nem se fala, né, cara? Foi na final. Perdeu pra Polônia. E a Inglaterra fez o que já tinha feito, que é eliminar a Senegal. Vamos então pra cima da Croácia. Podendo pegar Holanda ou Argentina nas semifinais. Cara, tá tudo azul aqui no Catar, hein? Coreia versus Croácia. Mais um jogaço. A gente com o nosso segundo uniforme preto ali, cheio de detalhes. Coisa de asiático, né? A Konami faz muito isso no eFootball. E a Konami é japonesa. Já tem chegada aí da Croácia. Vamos fechando, pai. Hum, saiu errado. Olha o Petkovic. Aquele danadinho que fez o gol do empate na Copa contra o Brasil, né? Quatro minutos do fim da prorrogação. Tem ligação de contra-ataque, hein? Tem boa. Meteu pra correr. Ah, foi puxado pelo Lovren. O juiz não dá nada. Tem bola aí pro Vida. Ele dá a vida pra chegar nessa bola. Cruzamento perigoso. Vai sobrar com a gente. Corta bonito. Ainda com o Luka Modric. Tá mais recuado. Bateu direto. Bloqueamos, né? Mas segue a pressão. Croácia tá jogando pra cima. Diferente do que eles fizeram na Copa, né? Que era uma retranca sempre tentando levar a partida pros pênaltis. Aí o Modric com o Brozovic. Chegou tirando. É agora, pai. Vamos encaixar esse contra. Vai no contra. Vai no contra. Bolão pro som. Aí tem. Aí tem talentinho pra encarar. Fintou bonito. Olha o golaço. Na trave. Sensacional. A jogada da Coreia. É o que eu falei, mano. É um time muito aplicado teticamente. Mais uma bola pro som, hein? Ele tá aproveitando essa ponta esquerda. Croácia marca mal por ali. Ele limpou mais uma. Vai pra mais um chute. Bola pingou. Sobrou. É o Camisa 22. Fez o segundo contra o Brasil. Tentou essa. Olhou pro meio. Rolou pro Camisa 11. Fintou bonito. Vamos surpreender nessa Copa do Mundo, rapaziada. A Coreia tá demais, hein? O time tem um overall baixíssimo, mas a gente tá inspirado hoje pra comandar eles. Não tamo errando nada. Já estamos aí no segundo tempo, hein? Por enquanto, o drama croata tentando o golzinho do empate. Aqui o som dominou. Já meteu ela pra frente. Tem opção. É o 22 dominando. Gira bonito. Toca. De prima. Devolve. Ai, cara. Faltava só mais um passe. Boa. Só na bola. Só na batida ali pra desarmar. Mas deu ruim ainda, né? Croácia pegou a sobra. E a gente já recupera. Joguinho tá maneiro, hein? Tá maneiro. Bola no Camisa 11. Dominou. Tá lentinho. Espera. Não pega, Brosovic. Hoje não. Aí o Pan disparou o nosso lateral. Rolou pra trás. É pra fazer. Sonzinho. Sonzinho. Dois. 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 O Mascarado tá online. Nessa Copa do Mundo. E ele tá com fogo. Ele tá on fire, mano. Dois a zero, véi. Só vem. O som jogando muito. O time inteiro jogando muito. A aplicação tática ali tá soberana. É entrosamento. A flor da pele. E agora tem o Orsic. Chegada croata. Cruzamento. Direto. Ah, goleiro. É, ele ficou com medo de ir no gol, né? Mas essa bola ia pra fora. Mais uma ali. Brosovic. Cruzamento. Ah, de novo, cara. Nossa, a defesa tá horrível. O maior problema pra gente nessa Copa aí tá sendo isso. Já tem bola tocada. Já tem tabela arrumada no esquema do moleque doido. Meteu essa aqui bola. Linda demais. Vem o terceiro. Vem o terceiro. Não veio. Não veio. Passou um trator ali tirando. Vai o contra-ataque deles. O jogo tá ficando pegado, hein? Um golzinho da Croácia leva pra prorroga. Vamos lá, Coreia. A gente tá tendo muito espaço pro contra-ataque. Olha só a seta dos croatas. Eles estão com os zagueiros na frente. Então a gente tem muitas chances de fazer o terceiro. Mas ao mesmo tempo também de tomar o segundo. Bola adiantada. Rolou essa. A gente não tá acertando a última bola nesse final de jogo, hein? Parece que deu uma cansada o time coreano. Os caras vêm. Vamos lá, tranquilo. Pai. Vai, Coreia. Vai. No esqueminha. Protege. Não. Volta atrás. Tá com a gente. O negócio é segurar essa posse de bola. Já esticou na direita. Acompanha ali o Liu Kang. Não é o Liu Kang do Mortal Kombat. Tocou bola. Vem comigo. Vai, Sonzinho. Chega dentro da área. Segura essa. Tem opção. Girou bonito. Tocou. É pra fazer. Defendeu. Aí você acha que eu vou mandar uma bola na área faltando um minuto e meio pro fim. Vamos segurar ela no ataque. Tem o tapinha de leve no Pan. Calcanhar pro 6. O Pan de novo. Goleiro pegou. Livakovic. Vai ter mais um ataque pra Croácia. Aí é já desespero, né? Batidão pra frente pra ver se alguém arma. É só tá com a gente. Já bica, meu goleiro. Vamos lá, fim de papo. Estamos na semifinal da Copa do Mundo. Já superamos a Coreia do Norte. Coreia do Sul, aliás, de 2002, né? Quando eles ao lado do Japão eram anfitriões. A Coreia chegou até as quartas de final. Será que vai ter muita zebra nesses resultados? Holanda eliminou a Argentina diferente da vida real. E a Espanha passou, né? Suíça e Espanha, ambas não estavam aí nas quartas. Foram eliminadas nas oitavas. E a Inglaterra, surpreendendo. Tinha sido eliminada pela França nas quartas. Agora passou pela Polônia nas quartas aqui. E vão pra semi. Olha o que temos. Coreia versus Holanda, do outro lado. Espanha, campeã mundial versus Inglaterra. Também campeã mundial. Inglaterra em 66. Espanha na Copa da África. A única africana em 2010. A única Copa no continente africano. Ó, temos um problema, cara. O ataque holandês é danadinho, sapequinha. E o nosso time tá com o zagueiro seta pra baixo. Link é, hein, mano? O armador também seta pra baixo. Provavelmente vai ter alterações pro segundo tempo. Mas vamos assim mesmo. Se bora, hein? Juizão já autoriza. Agora, no meu modo de pensar, cara. É a seleção mais difícil de todas que a gente já enfrentou. O Brasil tava mal nessa Copa. Mas a Holanda tinha potencial pra ir além do que foram eliminados aí nos pênaltis pra Argentina. Olha a bola ali na linha de fundo. O goleirão pegou. Caiu o grandão. Grandalhão que meteu dois na Argentina, né? Depois de estarem perdendo por 2x0, a Holanda chegou a empatar. Levou a partida pros pênaltis. Aí o Emiliano Martínez, o goleiro argentino, brilhou demais. E cê sabe a história, né? Vamos lá, goleiro. Tirar essa. Vem sobrando pra Holanda ainda. O som tá solitário. Na direita, na esquerda, aliás. Pegou já. Não é o som. É o camisa 17. O som ficou lá pra trás. Não aguentou acompanhar. Não sei o motivo. Mas ele recupera a tabela. Vamos lá, meu 17. Vem pra dentro. Aí o camisa 11 tá sozinho de fora da área. Toca no passe. Na boa. De primeira jogada maneira. Tiramos dois zagueiros só nesse passe de primeira. Todo mundo imaginou que a gente ia dominar ali, ó. Com camisa 11. Só que a gente já parou pro camisa 18 soltar esse chute. Mampis Depay vai mandar dali. Ih, olha só. Mais uma pro Mampis. Rolou pra trás. Na rede. Nada. Bateu na trave. Não na trave. Mas aquela que sustenta a rede. Aí o Mampis já deu uma esticada malandraque ali pra ponta. Vamos acompanhar. Chega junto no bloqueio. Passou. O cara limpou, hein. Vai de novo. Fintou. Todo mundo fez o que quis na nossa defesa. Outra bola, hein. Mais um tapinha de primeira. Bloqueado ele tá. A gente dispara pro contra. Vamos que vamos. Aí tapinha. Corre som. Corre som. Toma na frente. Que bola lançada pra ele. É a grande chance do nosso jogo. De cobertura. O goleiro é muito alto. Ele chegou, mano. Eu enchi a barrinha pra mandar por cima, mas ela não foi. Tem aí o Van Dijk. Ah, a Holanda tá caçando. Já meteram o paredão Van Dijk ali no ataque. Se der ruim, a gente vai ter um campo aberto pro contra-ataque. Aí tem a Holanda descendo de novo. Mais uma bola cruzada. Corte mal. Blind dominou. Ficou com o gol aberto. Mas tava aberto demais pro Blind. Aí eles vão meter. Agora retranca, hein. Chaves Simmons entrando no time. A eterna promessa aí holandesa. Vai pro jogo e a gente vai pra pressão. Agora ataque total, mano. Pela primeira vez na Copa. Se manda aí com o zagueiro e tudo. Falta pouco pro fim. A gente precisa de ao menos um empate pra prorrogação acontecer. Tem bola ali. Vai tranquilo. Domina a camisa. Quatro. Rolou pro onze. Bateu bonito. Mas ali tem um grande goleiro. Todo mundo se manda pra frente. Mas eu vou chamar uma bola curta aqui, hein. Vamos curtinha. Passou? Toma ali bola. Isso. Camisa sete. Sonzinho. Vem. Topa. Topa essa. Manda alguém pro chute. Domina. Olha. Capricha. Manda pro gol. Tem desvio. É mais um escanteio. Na verdade era tiro de meta, mas a gente já recupera. E vamos. E vem. E quem passa? Quem passa? Todo mundo marcado. Camisa onze. Carrega. Bate pra longe, mano. Que finalização horrorosa essa. Vamos carregar essa. Olha o tapa ali pro som. Dominou. Chegou. Bateu. Guardou. Som. 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 Som na caixa, mano. Saída equivocada. É pouco pra essa defesa holandesa. O Van Dijk bugadão ali deixou espaço. O som domina. Empata o jogo mais do que merecido que a gente jogou muito, cara. A gente merecia esse gol do empate. Já tem, mano. Já tem jogo, hein. Tá achando que a gente segue ataque total Holanda também. Então as duas seleções se mandando, se suicidando. Pode ser boa. Pode ser boa. Pode ser ótima. Pode ser excelente. Viramos. Viramos. Viramos o jogo nos minutos finais. Toma lá dentro, Holanda. Toma na rede. Olha aí. Os dois ataques, mano. Só com o zagueiro nas defesas. Os ataques com quatro atacantes. Pediu pra tomar, né, pai? Pediu pra tomar. Tem mais jogo ainda. Deve ter um bom acréscimo. A gente agora mete seta recuadaça. Lá no talo. Com vontade. 44,5. Vem a Holanda. Aí o som também ajudando e muito. Bola lançada pro Blinde. Ah, faltou perna. Fecha aí, mano. Fecha aí, mano. Na trave. Ele reclama de pênalti que a gente acertou o cara sem bola. O juizão não deu. A gente manda essa bola pra longe. Que finalzinho de jogo. Vale vaga em uma final de Copa do Mundo. Tu tá achando o quê? As seleções dão a vida. A Holanda desce de novo. O Blinde meteu na área pro Gigante. Pro Gigante, mano. Ele empatou o jogo. Ah, ele fez dois na Argentina. Não vai fazer um na Coreia. Meteu lá na rede. Dois a dois, cara. A gente meteu seta total pra trás. Todo mundo ali pra ajudar. Mas não dá. O cara dá dois no nosso camisa 14. Mano, o juizão tá dando mais um tempinho ali de acréscimo, hein. Posição legal. Tá valendo, tá valendo. Olha o som recebendo pra bater. Desarmado na hora do chute. Vem, que final de jogo é esse? Vamos aí pra prorrogação. Mas agora a gente tem que tirar os caras seta pra baixo. Que não tem condição, né. Nossa primeira prorrogação aí nessa Copa. Vamos que vamos. Jogo emocionante e é pouco. Vem bola. A gente segue ataque total assim como a Holanda. Tô gostando de jogar assim porque a gente tem muita possibilidade. Já que a defesa não adianta. Deixa a seta pra trás. Vai tomar gol do mesmo jeito. Vamos então seta pra cima. Tem bola, hein. Recuperando. Aí capricha no chute. Prepara. Mete um biquinho. Opa! Tem falta, juizão. Ele não deu e o louco Abreu asiático perdeu essa. Aí o Gagipô tá marcando. Tá chegando no veneno. Com uma vontade. Mas aí a gente pega. Olha o meio campo como tá aberto. O louco Abreu asiático tá com ela. Já olhou. Já tocou. Ah, errou. Ele tá errando tudo, né. Chute é passe. Não é bom confiar nesse cara. Vamos lá que tá acabando o primeiro tempo. Mas a gente pode ter mais uma descida. Van Dijk veio ali e quase pegou. Essa é nossa. Vai dar mais um ataque pros coreanos. Aí vamos lá. Vamos, vamos. Vai, mano. Opção. Todo mundo marcado. O som voltou. E abriram. Deram espaço pro chute. Que isso? Não entrou. Não entrou. Cadê o VAR? Eu quero o VAR nesse lance. Então agora com imagens do VAR. Vamos checar exatamente o momento do chute do nosso atacante. Olha só, véi. Vamos chegar próximo a essa câmera. Câmera do VAR exclusiva ali. Próximo ao gol. Momento exato. Pra ver se realmente pegou. Olha só, danada. Aí tem um idiota do goleiro dele. Estava tentando pegar, ó. Passou dele. Aí, mano. Ah, não entrou mesmo. Caraca, véi. Olha onde essa bola bateu no travessão. Veio pra entrar, pra entrar. Ficou aqui, ó. Nossa. Mas tem sobra pra gente, hein. Não vai acabar. O juizão vai deixar mais uma saída. Aí eles pressionam. Vamos, Loucabreu. Vamos, Loucão. Loucão dominou. Bicou. Bicou. Pegou. Goleiro holandês. Eita. Não entra, hein. Não vai pra rede. A Holanda tá bem cansada. Tá dando pra ver isso. Mas o nosso ataque também já deu uma cansada. E a defesa nem se fala. Olha só o Chaves Simmons. Quase faz 1x0 no segundo tempo da prorrogação. 3x2 que ele faz, né. Quase faz. Vamos abrir pra esse maluco aqui, ó. Que tá sozinho. É o Pan. Panzinho. Vai, Pan. Nossa, mano. Erramos. Aí complicou. A vaca pode ir pro Brejo bonito. Aí vem o gigante. Parou no goleiro. Ele é gigante só pra cabecear no chute. Ele erra. E chutou fraquinho, graças a Deus. Mas temos contra-ataque. Olha o lançamento do som. Ah, não domina. Bola é nossa ainda, cara. Vai todo mundo dos coreanos. O louco Abreu, o asiático, tirou a bola do nosso outro jogador. Mano, o que que eu vou dizer desse cara? Ele entrou, a gente tirou o outro que tava cansado, senta pra baixo. Ele errou tudo. O louco Abreu errou tudo. Aí a gente tem mais uma possibilidade. É mais uma. É a última, cara. Só vem. Errou. Dominou. Caiu. Perdeu. Vai pros pênaltis. Ah, zero minutos. Ele vai dar o ataque. Ele vai dar. O juiz. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Esse cara, ele é só bom de cabeça. Pegamos, mano. Vamos pra disputa de pênaltis. Eu não sei, cara. Se o louco Abreu for melhor na cobrança, eu vou ter que botar ele. Mas o cara errou. Errou, passe. Errou, gol feito. Atrapalhou o contra-ataque que seria letal. A gente tinha mais homens no ataque do que a defesa holandesa. Dez chutes a nove. Um jogaço. Quem começa, hein? Ih, mano. É o som. Vamos lá. Era o que o Neymar tinha que ter feito na Copa. O melhor cobrador começa. Vem som na batida. Cacetada nela, velho. Canto baixo. Fizemos a nossa parte ali. Vamos pegar agora, hein? Ah, o nosso goleiro até agora não fez nenhuma defesa bonita, mas pegou uma cara a cara com o gigantão. Pegou duas, né? E vem ele. Ah, bateu. Bateu bem, cara. Deslocou ali. Tá empate, hein? Vamos pra segunda. É o louco Abreu. Ai. Vai, louco Abreu. Vai, loucão. Vai, loucão. Tu fez tudo de errado. É hora de se redimir. E bateu bem, mas bem demais. Cara, demais. Que cobrança perfeita. Vamos lá. Vamos pegar do Gagipo. Vai, meu gigante. Vai, meu goleirão. Ah. Eles tiraram nos dois cantos o nosso goleiro. 2x2. Vamos lá. Camisa 22 na batida, hein? Estamos batendo mais no chão, que tem mais chance de ser gol. Mas tem que acertar o alvo. Mais uma batida perfeita. Estamos 100% e o goleiro dele está chegando perto. Chaves Simmons. Vai errar, vai errar. A eterna promessa. Ai, a gente não acerta o canto. Esse goleiro nosso é azarado. Vamos pegar. Vamos fazer, aliás. É o quarto pênalti. Camisa 6. Vem para a batida. Uma trave, velho. No pé da trave, mano. No pé da danadinha da trave. Vamos ter que defender agora, hein? Quarto pênalti da Holanda. Eles podem ficar na frente. Nossa, o goleiro não saiu na foto em nenhuma cobrança. Agora a situação é essa. A gente tem que fazer e temos que pegar a outra para, no mínimo, empatar o jogo, cara. Para empatar. Vai lá o camisa 11. Vem chutando forte. Ah, pegou. Cara, o que eu vou dizer, mano? A gente jogou demais essa Copa. A gente merecia passar. O louco Abreu atrapalhou ali em vários lances e o nosso goleiro realmente não era bom, não era de confiança. A Holanda vai para a sua terceira final da vida, né? Se eu não me engano, terceira final vai pegar a Espanha. A Holanda pode ganhar o primeiro título. A gente vai para a disputa de terceiro lugar contra a Inglaterra. Mas terceiro lugar não tem graça. A gente já foi eliminado. Tamo junto sempre. Até a próxima. Curtem aí. Comentem se vocês querem uma roleta também pegando as seleções que foram eliminadas na fase de grupos. E obrigando, caso saia alguma, a gente jogar a fase de grupos inteira, né? Tamo junto. E até a próxima. E má! Tchau!